As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. De centralização, com direção pulverizada em cada esfera de governo, atendimento restrito, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços previdenciários, e participação da comunidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso I. De centralização, com direção única em cada esfera de governo. Inciso II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Inciso III. Participação da comunidade.